É, Haroldo, lamentavelmente começou o período de seca e com a seca, aqui no município de Cacol, as pessoas costumam atear fogo na vegetação. E é o que a gente acompanha nesse exato momento. A equipe do Corpo de Bombeiros teve que se deslocar imediatamente para atender uma ocorrência de incêndio à vegetação aqui no bairro Colina Parque. A gente percebe que boa parte da vegetação, principalmente nas proximidades das residências, o fogo acabou atingindo bastante. E os bombeiros estão realizando esse trabalho intenso, até mesmo sem o equipamento de segurança, que segundo relatos da própria corporação, está em falta. Porém, não deixam de exercer as suas funções na hora das ocorrências. A gente acompanha um trabalho bastante intenso nessa região que nós estamos, praticamente toda essa quadra, o fogo destruiu a vegetação. Ali do outro lado a gente acompanha também que ainda tem vestígios de fogo e fumaça muito intenso. E a população é quem sofre com essa situação, principalmente aquelas pessoas que têm problemas respiratórios. Agora, os procedimentos, o bombeiro vai notificar a Secretaria de Meio Ambiente para que sejam tomadas as devidas providências, até mesmo para tentar identificar as pessoas responsáveis por atearem fogo aqui nessa região. Obrigado. 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 Obrigado.